Galera, estamos iniciando aqui o assentamento, espalha aqui o cordão Aqui temos esse risco que é o alinhamento, aqui é depois quando nós for vir desse lado Aí esse tem que obedecer essa quina aqui, tá vendo? Aí ele vai fazer a amarração A primeira é reta, no sentido reto aqui Você pode utilizar um martelinho de borracha para ir batendo É só um cordãozinho de argamassa para fazer uma fixaçãozinha aqui, não precisa muita argamassa Depois você vai vir dessa forma, coloca esse aqui na linha A linha já é aqui o alinhamento e o prumo Tem que ficar certinho, vai sentando certinho aqui Depois você vai colocar o meio O começo sempre vai ser assim E aí você vai dando sequência Vai seguir aqui Dessa forma você vai fazer a segunda fiada, aí você dá sequência Estou mostrando aqui sem a massa, mas depois já vamos fazer a colagem com massa Beleza? Olha só a facilidade, é só passar um cordãozinho de massa Aqui ó Aí outro aqui nessa beirada Dando continuidade aqui ó Vamos colocar esse meio Aí depois você segue reto Não tem segredo Balcãozinho rústico aí é fácil de fazer aí na sua casa Ó galera, esse aqui é o que temos que colocar aqui acompanhando a linha Você escolhe os mais bonitos aí ó Olha aqui também atrás pra ver se não fica torcido Tem que dar uma olhadinha aqui Porque a linha só tá na frente né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera Continuando aqui o nosso vídeo Como você pode ver Já finalizamos aqui a execução do balcão O que que falta agora? Falta nós colar A prancha de MDF Eu já fiz a pintura Só que eu vou deixar a parte da pintura do tijolinho Para um próximo vídeo Eu vou pedir pra você comentar e deixar a sua sugestão e opinião De qual cor você acha mais bacana, mais legal nós pintar esse tijolinho Para combinar com o preto Então vai ser conteúdo para o próximo vídeo E é você que vai escolher a cor que nós vamos pintar Esse balcãozinho para ficar bem legal Então é isso aí Me diz o que você achou dessa nossa ideia diferente de fazer um balcão Serve pra você fazer uma divisão numa kitnet Ou até mesmo uma divisão aí num escritório Numa cozinha Vai da sua criatividade Então esse aqui é só um desenho diferenciado Que dá pra fazer Fica bem legal depois de pintado Mas como eu falei Vai ser conteúdo para o próximo vídeo E eu quero que você deixe aí a sua opinião De qual cor fica melhor Dá a sua sugestão aí pra nós Beleza? Vamos ficando por aqui então meus amigos Fiquem na paz E até o próximo vídeo Fui! Fui!